Boa tarde, turminhas, linda da Pro! Bom, vamos dar continuidade então? Português, caderno, cabeçalho, pintem a linha bem lindo e vamos para a atividade. Olha só, bem simples, tá? Eu só fiz o exercício um, dois e o três, só. Então, o que você vai fazer? Complete as frases com os coletivos abaixo. Então, você vai copiar o nome do exercício, o título. Você vai copiar as palavras ninhada, multidão, enxame, bando, rebanho, cardume, família e ramalhete. Copiou, você vai fazer igual a professora fez. Faz uma nuvenzinha aí para separar essas palavras das frases. Fez isso, pulo uma linha, copia a frase A. O tiro do caçador assustou o nananã de marrecos. Ou o quê? A gente vai colocar o coletivo. Ou o quê? O bando de marrecos. Fez o bando? Risco o bando para saber que você já usou. Pulo uma linha, copia a frase B. O pescador só sai feliz do mar se pescar logo um, um, o que a gente pesca no mar? Qual é o conjunto de peixes? Car, dumi, fez, risca o qual você já fez. Pulo uma linha, copia a frase C. Toda aquela nananã estava ali para assistir a um show de rock. Toda aquela o quê? Multidão, multidão. Várias pessoas juntas. Pulo uma linha, copia a letra D. Minha nananã vai se reunir na casa do vovô neste domingo. Minha o quê? Minha família. Risca a família. Multidão, o comércio já riscou. Pulo uma linha, copia a letra E. Dona galinha anda orgulhosa da sua nananã fofa e amarela. Da sua o quê, gente? Da sua ninhada fofa e amarela. Pulo uma linha, copia a letra F. Fiquei impressionada com o tamanho do nananã que ganhei de aniversário. Tamanho do quê que ela ganhou de aniversário? Ela ganhou muitas flores. Então, ela ganhou um ramalhete. Tenho mais medo do barulho de um nananã do que de um trovão. Ele tem mais do quê? De um enxame, um conjunto de muitas abelhas. É um enxame. Eu também teria muito mais medo de um enxame, né? Do que de um trovão. Pulo uma linha, copia a letra H. O peão tocou o berrante para reunir o o quê? Rebanho. O rebanho. Certo? Pulo uma linha. Exercício 2. Escreva palavras que fazem parte da mesma família. Então, vamos lá. Primeiro da flor. Que palavras fazem parte da flor? Da família da flor? Então, eu coloquei aqui, ó. Flores. Floricultura. Florista. Você pode completar aqui, ó. Floresta. Tudo da mesma família. Certo? E livro? Pulo uma linha. Letra B. Livro. Quais palavras fazem parte da família do livro? Livraria. Livreiro. Se alguém souber mais, pode colocar. Não me vem na cabeça agora. Pulo uma linha. Sol. Quais palavras fazem parte da família sol? Solar. Ensolarado. Três. Separe as sílabas das palavras e classifique-as. Tem monossílabo. O que é monossílabo, Prô? Quando tem uma sílaba. Apenas. Tá? Por exemplo. P. Dá pra separar? Não. Então, ela é monossílaba. Ela tem uma sílaba. De sílaba. O que é de sílaba? Duas sílabas. Trisílaba. Trisílaba. Ou polisílaba. O que é polisílaba? Quatro ou mais. Sílaba chamamos de polisílaba. Certo? Letra A. Então, você vai copiar. Copia a letra A. Pula uma linha. Copia B. Pra quê? Pra não ficar grudado. Não ficar feio. Balmoçado. Seu caderno vai pulando linha. Certo? Então, tô colocando aqui. Pássaro. Vamos separar? Pássaro. Olha lá. Pássaro. Tem três sílabas. Uma, duas, três. Então, chamamos de trisílaba. Carroça. 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 Três sílabas também. Escorpião. Es-cor-pi-ão. Tem quatro sílabas. Então, chamamos de polisílaba. Fé. Como eu falei, ó. Só tem uma sílaba. Monossílaba. Compra. Com-prá. Duas sílabas. Felicidade. Fe-li-ci-da-de. Cinco sílabas. Então, quatro ou mais. Polisílaba. Cidadãos. Si-da-dãos. Trisílaba. E música? Mu-zi-ca. Trisílaba também. Focinho, né? Então, tá bom. Beijão pra vocês e até a aula de matemática.